E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje pessoal, mais um vídeo de Mini World aqui no canal. E hoje, estamos de volta na nossa série de Mini World Creation aqui no Mini World. E bom, se você não assistiu o vídeo passado, aí que eu fiz o bolo lá pro meu aniversário que acabou, que não deu muito certo. Ou se você perdeu qualquer episódio dessa série, o link da playlist que tem todos os episódios vai tá aí na descrição pra você poder estar assistindo. E tá tudo em ordem, então você pode assistir desde o começo dessa série. Eu acho que esse aqui é o episódio 11 ou 12, já não lembro mais da ordem. Então, mas tá aí na descrição a playlist pra você poder saber quantos episódios que já foram. Então tá, estamos aqui de volta em Mini World Creation. E o que que a gente vai fazer no vídeo de hoje? A gente vai construir a nossa casa. Então finalmente eu juntei aqui ó, nesse baú tá os itens que a gente vai precisar. Se está faltando itens aqui, eu não faço a menor ideia. Mas aqui está o baú que tá os itens que eu não vou mostrar pra vocês agora. Porque antes da gente construir, tem uma coisa muito importante que eu preciso fazer aqui. Eu não consigo construir sem, tá? Eu preciso disso pra mim construir. Que pegando esses chicletes aqui, vocês já devem imaginar o que que eu vou fazer. Eu tenho um ovo de spawn dele? Eu acho que não né, eu não lembro se eu joguei. Eu provavelmente devo ter jogado fora. Que a coisa que eu vou fazer agora é caçar um bichinho rosa. Eu preciso muito achar um bichinho rosa. Porque eu não consigo construir. Eu sei que o nome é Dango, tá? Eu sei que o nome é Dango. Mas pra mim é o famoso bichinho rosa que é o nome deles. Ah, e eu sempre achei vários deles por tudo quanto é lado. Agora quer ver que agora que eu tô procurando não vai ter mais nenhum pelo mapa? Escuta só o que eu tô falando. Bom, infelizmente eu falhei na missão de procurar o bichinho rosa porque eu não consegui achar. Eu saí quebrando vários vasos da sorte pra ver se vinha um ovo de spawn. Infelizmente não veio, não achei mais nenhum. Porque é sempre assim, quando eu tô procurando não tem nada. Então vamos ignorar. Aqui está o baú com os itens que a gente vai precisar pra construir a casa. É item suficiente? Não sei. Tem madeira suficiente? Também não sei. Mas a gente vai descobrir agora. Raul Dior, você não sabe de nada que você tá fazendo? Eu sei. Eu sei sim. Que você já deixou o like no vídeo nesse exato momento. Ah, exatamente. Eu tô com um monte de pedra aqui. Eu espero muito que essas pedras sejam o suficiente pra me fazer. Que o que eu fiz? Eu vim aqui embaixo, ó. Eu desci todo esse caminho aqui embaixo que eu já tinha usado pra mineirar antes. E aí eu saí quebrando com a picareta de titânio. E, sinceramente, é bem mais fácil você juntar itens aqui no mini world. Tipo, pegar pedra, madeira. Ó, ó. Só quebrando esse túnel ali, linha reta lá pra você. Não dá nem pra enxergar. Não dá nem pra enxergar de tão longe que eu saí cavando. Então, é. Foi bastante coisa, bastante pedra que eu consegui pegar ali. Demorou um pouco, mas é bem mais rápido do que pegar no Minecraft os itens. Por causa da habilidade da picareta que faz com que quebre várias pedras de uma vez. Claro, essa aqui já é a terceira picareta já aqui no que tá no meu inventário. Essa aqui é a segunda que eu já precisei usar pra quebrar toda aquela de pedra. E madeira também foi até que bem de boa, por causa que eu fiquei usando a habilidade do machado. Então, é. Eu tô aqui com bastante madeira, bastante pedra. Madeira de lariço também, que eu não tinha antes. E eu tive que ir lá no bioma pra buscar essa madeira. Mas, então, bora lá. Vamos começar construindo o que eu vou ter que fazer. Infelizmente, esse é um bichinho rosa que vai se tornar, é, construir muito mais difícil. Não tem nem... Mano, é, não tem nem comparação. O nível de dificuldade fica muito maior. E seguinte, galera. Antes de eu começar a construir aqui, eu já devo avisar vocês que essa ideia de casa não foi minha, tá? Então, o link do vídeo do cara que fez essa casa aqui e que eu peguei pra me fazer, não vai estar 100% igual. O jeito que eu vou fazer os materiais que eu vou estar usando pra fazer a minha casa é um pouco diferente. Na verdade, bem pouquinho diferente. Mas, a casa vai ser praticamente igual, só que com os blocos desse bioma. Então, o link do vídeo dele vai estar aí na descrição pra vocês poderem estar assistindo e ver como que ficou a casa dele. O nosso vai estar parecido, mas não exatamente igual. Mas, então tá, beleza. Vamos começar aqui a construir a nossa casa. Provavelmente, a gente não vai conseguir terminar, é, essa construção em um só vídeo. Provavelmente, a gente não vai conseguir fazer isso, tá? Ainda mais que eu tô sem o bichinho rosa. Então, construir isso aqui vai se tornar muito mais difícil, galera. Isso aqui seria muito mais fácil com o bichinho rosa. Mas, infelizmente, eu não consegui achar ele em lugar nenhum. Eu não consegui achar nenhum desses bichinhos. Não consegui, é, achar ovo de spawn deles também. Porque, aqui, ó, eu não precisaria estar subindo bloco agora. Eu poderia estar pulando com ele. Mas, aí, infelizmente, né, o jogo, ele me dá aquela trollada básica pra mim não conseguir achar. Ah, eu tinha feito errado aqui, essa parte aqui, ó. É, são cinco... Ah, cinco, galera. É cinco, eu tô fazendo seis agora. Calma aí. Uma hora eu fiz a menos, outra agora eu tô querendo fazer a mais. Pera aí, assim também não dá. Ah, e depois eu vou ter que tirar essas folhas de bambu que tá ali na frente. Que se não vai atrapalhar depois. Agora que eu já puxei três aqui, ó, pra cada lado ali tá três blocos. Eu vou vir pra cá. Um, dois... Calma aí, a gente quebra isso aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, desse outro lado aqui, eu vou vir e fazer a mesma coisa. Puxando os oito aqui pra esse lado. E aí, aqui a gente vai virar. Calma, aqui agora a gente vira aqui. E agora vamos fechar passando todas as madeiras. Quebra isso aqui, que essas folhas ficam atrapalhando. Então a gente tem que quebrar pra poder colocar. E agora a gente pode subir essas paredes. Agora a gente também vai precisar das pedras aqui, ó. Ainda bem que eu tenho bastante pedra. Eu espero muito que essa quantidade de pedra seja o suficiente. Porque agora a gente vai ter que fazer uma pedra diferente, tá? Aqui, que é a rocha áspera. A gente vai precisar desse bloco aqui. Eu não lembro se ele dá só um cada vez que a gente faz. Deixa eu ver. Se eu fazer uns cinco aqui. É, ele dá só um por vez. Então, é, eu já vou até fazer tudo. Vamos fazer tudo aqui. Se sobrar, sobrou. Mas, é, vamos fazer assim. Então, é, deu 64 mais 32. Então, é bastante coisa. Mas antes da gente passar as pedras, eu vou ter que subir tudo esse aqui, ó. É, mais um aqui pra cima. Toda essa parede. Cima desse aqui que a gente vai colocar todas essas pedras. É, dessas rochas ásperas que a gente acabou de fazer aqui. Pronto, subimos aqui. Aí, agora a gente pode pegar aqui essas pedras. E passar aqui em cima. Incrivelmente foram as pedras certinhas, galera. Foram aquelas 64 mais 32 que deu certinho pra fazer aqui. Eu nem acreditei quando eu vi. Mas, agora deixa eu descer daqui. Porque eu preciso dormir antes que comece esses lanceiros a acordar. E começar a tacar um monte de lance em mim. Aí, eu não vou conseguir fazer mais nada ali em cima. Agora, aqui eu vou passar essas madeiras desse jeito aqui. Foi um, dois, três. Aí, quatro aqui em cima. E agora desce aqui. Daqui a pouco vocês já vão entender o porquê que eu deixei aquele espaço ali em cima. Agora, aqui vai ser onde vai ficar a porta. Eu poderia até deixar pra fazer as janelas pro final. Mas, eu já vou fazer agora mesmo. Porque, senão, depois vai que eu confundo o lugar onde vai ficar o teto. E, depois, acaba dando tudo errado. Então, já vamos colocar as janelas aqui agora. Pra ter certeza de que eu não vou confundir e colocar o telhado na frente da janela. E dar tudo errado. Então, já não custa nada. Já estamos aqui. Ih, mais uma chuva. Ai, que ótimo. Coloquei a janela aqui. E, agora, ó. Tem que tomar muito cuidado pra mim não errar. Porque eu tô com as janelas certinhas. A quantidade que a gente vai precisar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado pra não errar na hora do posicionamento das janelas. Então, vamos quebrar essa pedra daqui. Pay. E, agora, a gente quebra essa madeira daqui também. E, agora, a gente passa aqui. Beleza. A janela aqui tá feita. Agora, do outro lado dele também. E, aí, janela, janela. Boa. Agora, eu peguei aqui as madeiras de Larício. Transformei em plataforma. E, agora, a gente vai passar aqui pra dar um detalhe na janela. A gente vai fazer assim, assim e assim. Um pequeno detalhe na janela. Não combina tanto igual na casa que o cara fez. Por causa que os blocos que ele fez é diferente. Mas, como eu estou fazendo um pouco diferente com os blocos desse bioma. Então, não combina tanta madeira. Mas, até que não fica tão ruim, tá? Não fica tão ruim quanto parece. Mas, então... Depois de um tempo, você se acostuma a ver. Acredite em mim. Eu já construí essa casa no criativo. E ficou bom, tá? Ficou bom. Aí, agora, a gente vai começar a mexer com umas coisas um pouquinho difíceis. Que é o telhado da casa. Vai ser muito difícil. Porque eu não tenho bichinho rosa, tá? Essa parte aqui do telhado é a parte que eu mais queria ter o bichinho rosa. Porque é muito difícil de você mexer desse jeito. Sem o bichinho rosa pra ficar pulando e te ajudando. Olha o jeito que fica a escada, galera. Então, é um negócio complicado construir sem bichinho rosa. Por isso que eu sempre tenho ele pra me fazer isso aqui. Só que, justo hoje, decidiram todos dar de spawn do mapa. Aí, a gente precisa o quê? Ficar pegando bloco de terra, subir numa torre. E, é. Isso não é nada fácil. Quer dizer, não é difícil. Mas, o problema é que demora. Você tem que ficar fazendo essa torre. Aí, depois, você tem que quebrar a torre. Então, o que é isso aqui? Oxi, galera. Tem um ponto diferente ali. Ah, é da janela. Tá, tá certo. É da janela que tá atravessando o bloco. Ah, meu Deus do céu. Por que que é tão difícil? Olha, galera. Eu construí isso aqui no criativo. E foi muito mais fácil de fazer, tá? Na sobrevivência, é um pouquinho mais difícil. Sem o bichinho rosa. Então, é. Mas, não é difícil fazer essa casa aqui, não, tá? Não é difícil. Ela é bem fácil de fazer. A outra casa lá que eu tinha da outra série foi bem mais difícil. Então, é. Só de juntar os materiais daquela outra casa demorou muito mais do que o tempo que eu demorei pra juntar desse aqui. Então, é de boa. Então, já fizemos aqui. Olha aí. Telhado da casa, ó. Começamos a fazer ele. Claro, depois, esse telhado vai ficar gigantesco. Vai ser muito mais difícil de fazer. Então, vamos aproveitar enquanto isso aqui tá fácil. Coloquei janelas aqui do lado da casa. Ali tá a entrada, onde a gente vai entrar. Então, aqui vai passar aqui e fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez ali. Só que a diferença é que agora é um pouquinho maior, porque são janelas duplas. Do outro lado, eu vou pegar e fazer exatamente a mesma coisa. Aqui vai ficar as portas, como eu já falei pra vocês. Aqui é a frente, né? Então, aqui a gente vai colocar as portas. Só que eu vou colocar mais pra frente. Agora não tem necessidade. Até porque eu nem fiz as portas. Nossa, vocês viram que é a parede fantasma aqui, né? Sempre tomando muito cuidado com essas janelas. Porque se eu colocar errado, quando eu quebrar, elas não vão voltar como item. Então, elas vão deixar de existir. Então, toma muito cuidado. Pelo menos eu acho, né? A janela de vidro é igual fosse um vidro, né? Se eu quebrar ela, ela não dropa. É isso mesmo, né? Eu espero que eu não esteja errado falando aqui que eu perco o item. Porque eu espero muito que esteja certo. Imagina, chega na hora, ele dropa o item de volta. Eu tô falando esse tempo todo aqui de tomar cuidado pra não quebrar, pra não colocar errado. Beleza, galera. Eu já quebrei tudo aqui o chão de terra que tava. E agora eu tô trocando tudo por esse chão de pedra áspera aqui, ó. Pra gente poder... Vai ser o chão da casa poder o quê, né? Do que eu tô falando? Pra gente fazer aqui o chão da casa. Que vai ser feito tudo com esse bloco. Eu não fiz o suficiente, ainda vou ter que fazer mais. Tô saindo meio caro, tô torrando minhas pedras. E olha que eu ainda vou precisar de muita pedra pra poder fazer o telhado dessa casa, hein? Então, é... Não vai ser mole, não. Confesso que eu tô com um pouco de medo de fazer o teto dessa casa. Porque ser o bichinho rosa vai se tornar muito mais difícil ficar subindo e descendo. Porque eu sei que eu vou precisar subir e descer desse teto dessa casa. Eu não vou conseguir fazer tudo só lá em cima. Uma hora vai ficar de noite e eu não vou terminar esse teto tão rápido. Porque é demorado de fazer. Então, é... Já acabou os blocos de novo, meu Deus. Vou acabar todas as minhas pedras. Eu tô tentando economizar minhas pedras pra mim não gastar tudo e sobrar pra quando eu for fazer o teto. Mas pelo jeito vai acabar... Eu vou acabar tendo que ir atrás demais. Por favor, me diz que agora é o suficiente, chão. Me diz que agora é o suficiente pra gente encher isso aqui tudinho. Eu acho que agora até vai sobrar. Eu acho que vai sobrar agora, hein? Ó... Ah, vai sobrar sim. Sobrou. É... Acabei fazendo um pouco a mais aqui. Só seis a mais. Mas não tem problema, então. Depois, se a gente precisar fazer o teto com mais pedras, se não tiver o suficiente pra fazer o teto, a gente vai fazer depois. A gente vai fazer depois? Não. Eu vou ir atrás de mais pedras depois. É isso que eu quis dizer, tá? Já aproveitei e fui ali na minha outra casa e já peguei aqui e fiz as portas, que vão ficar bem aqui assim, na frente. Então, o primeiro andar da nossa casa está feito. Depois a gente vai ter que fazer o andar de cima, barra fazer o teto da casa também. Que, sim, vai ser uma casa de dois andares, com o teto em cima. Isso aqui é só a parte 1. Eu já imaginava que esse vídeo não ia conseguir fazer a casa inteira, porque já demorou demais. Então, ainda tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer. Então, no próximo vídeo, que vai ser a parte 2, a gente vai estar terminando a nossa casa. Eu tenho certeza. No próximo vídeo, acaba. A gente já termina já de fazer essa casa. E aí, vamos ter que fazer, passar todas as coisas que estão na outra casa pra cá. Mas é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado do jeito que está ficando a casa. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo, que é muito importante pro canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito por aqui, para você também não perder os próximos episódios dessa série e a finalização dessa casa. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando aqui do começo da casa. Depois ela ainda vai ficar ainda melhor quando a gente terminar. Mas, então, é isso aí. O vídeo fica por aqui. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho